Olá, gente! Mais uma receita ou uma dica, né? De como eu limpo meu fogão. As pessoas me perguntam, meu fogão, ele já é antigo, eu comprei ele na amostra, você sabe que aqueles fogões que ficam lá na amostra, ele sempre vem com um problema, né? Mas meu, graças a Deus, não veio com nenhum problema. Então, vocês veem, ele é branco, vai fazer, já tem quatro anos, vai fazer cinco, então eu mantenho, tá? Ele limpo, então eu vou mostrar vocês com que eu mantenho limpo. Além de colocar o alumínio, que me ajuda muito, tá? Eu tenho uma outra misturinha que eu passo pra conservar. Agora, o alumínio aqui já não tá tão, não tá sem arranhões. Vocês estão vendo que tá muito gorduroso. Eu disse a vocês na outra receita que eu tava limpando o fogão, então vocês estão vendo que é verdade. Tava limpando a grade e agora vou limpar aqui, tá? Assim que eu tiver já preparada pra poder mostrar a misturinha a vocês, eu volto. Gente, olha só porque que eu disse pra vocês que facilita pra mim é colocar o papel alumínio, ó. Tá vendo? Não fica aquela croxa, aquela coisa. Aqui que vazou um pouquinho de óleo, vocês estão vendo? Tá com óleo aqui, mas todo o restante, e vocês veem que não é um fogão novo, tá? Ó, já tá bem... Isso aqui eu até posso... Tem gente que usa lixa, mas eu não gosto disso não. Eu prefiro que ele fique limpo a si mesmo, tá? Então eu já volto. Bom, gente, vamos fazer a misturinha, tá? Vou fazer só uma parte pra vocês verem, porque a gente tem que fazer conforme a necessidade. Aqui não tá tão sujo assim. Então eu vou botar só 40 ml e vou botar o de limão. Mas você pode botar também o neutro, tá? Caiu alguma coisinha aqui dentro. Você dá uma misturadinha. Pode pegar uma colherzinha. misturar. Minha esponja tá um pouquinho já usada, é daqui da cozinha. Eu coloco aqui, ó. É assim que eu conservo o meu fogão, gente. Tá? Eu... As pessoas até falam... É... Você passa a parte áspera. Às vezes eu até passo, porque eu não quero passar o bombril. Só pra poder... Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem bem, tá? Tá? Então é isso aqui que eu faço pra manter o fogão. Ótimo. Quando ele suja mais, ó, por exemplo, agora eu viro aqui, pra poder tirar essa parte aqui, ó. E tira. Mas o ideal não é nem que você coloque e já vá logo esfregando. O bom é que você deixe, tá? Que você deixe, que tire as tampinhas aqui do dia direitinho. É porque o vídeo a gente tem que tá fazendo rápido, né? Tem pessoas que não gostam aqui de pedir demore. Aqui, ó. O vidro. Eu uso a parte áspera. Tem gente que não gosta. Ó, mas eu vou mostrar... Eu quero passar pra vocês poderem ver como é que sai, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui de perto. Tá vendo aqui, ó. Quando você passa assim, você deixa de molho... Sai... Essa parte aqui, ó. Ó lá. Escura. Ela solta. Deixa de molho. Não precisa usar bombril. E eu não preciso forçar tanto. Então, eu limpo, conservo o meu fogão. Já já fará cinco aninhos. Assim. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa de molho. É que aqui a gente tá fazendo tudo rapidinho pra poder mostrar a vocês. Agora nós vamos enxaguar, tá? Não esqueçam, gente. Não esqueçam, gente. O ideal é que vocês deixem pra poder amolecer em cinco minutos a dez de molho. Isso até mesmo dentro do forno, quando você for lavar, você deve fazer assim. Tá bom? Aí vocês coloquem assim. Deixa eu ver. Deu. Deu pra vocês verem. Então, aí eu vou pegar o pano, o meu perplex, ou qualquer outro pano que eu costume usar. Tiro o excesso. Deu o excesso. Rapidamente. Eu vou tirar o excesso rapidamente, porque eu ainda não sei fazer. Gente, deixa eu repetir. Olha só. É... Aquilo que eu falei com vocês sobre deixar de molho, tá? E você depois vir e limpar. Por exemplo, ó. Tá vendo essas duas tampinhas aqui minha? Já tão bem castigadas. Como essa aqui tava e eu comecei a limpar. Então, que você pegar. Ó. Só fazer exercício repetitivo. Mas tem que deixar de molho. Você vai conseguir limpar. Tá bom? Então, é assim que eu limpo o meu devagar, porque eu não posso fazer força. Vocês sabem. Eu não vou me esforçar muito agora. Porque no outro vídeo eu já falei que a minha glicose tá alta. Trezentos e pouco. Pra variar. Tá? Eu vou dar logo o enxave. Eu acho que já deu pra vocês entenderem o meu recado. Bom, gente. Tá aqui o resultado final, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não é nada assim tão esplendoroso. Mas eu achei importante porque... Eu vejo em certas casas... Eu tô passando aqui, gente. Pano que eu costumo passar pra secar, tá? Eu tirei com... Eu tirei com o Perfex ou um pano molhado. Como vocês queiram que eu fale, tá? E tô dando brilho. E aqui, se eu quisesse ainda um brilho maior, eu poderia passar um pouco mais de vinagre. Mas como vocês podem ver, ó... Meu fogão não é novo, porém não está amarelado, não está estragado, porque eu conservo. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Se a gente fizer isso, eu vejo como uma economia caseira. Porque, já pensou, ó... De 12 em 2 anos você tá comprando fogão porque você não teve o devido cuidado? Você olhar só a tampinha, aqui tá tudo preto, aqui tá tudo preto... E isso, isso, aquilo... E você não... E não foi porque o fogão é ruim. E sim porque você não teve o devido cuidado. Entendeu? Então, que possa servir de exemplo. E que vocês possam fazer isso na casa de vocês. Espero que o fogão de vocês... Olha, o meu último fogão, gente, se eu falar pra vocês, demorou... Ele durou 8 anos. Eu só troquei porque ele pegou fogo no forno. Vocês não vão acreditar. Pois é, a minha geladeira nem fala. Desde 2005 e tá ela ali, minha neguinha. Entendeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa misturinha. Tá? Pra que vocês possam conservar a casa de vocês limpinha. Pra que vocês possam fazer economia. Porque aqui... Aí você poderia comprar aquela marca, lembra? Veja. Então, essa misturinha que eu fiz aí, pode ser trocada pelo veja, pelo sifre, pelo forte, pelo gordão, fortão. Entendeu? Então, aí você não precisa fazer isso. Agora eu vou cobrir com o papel alumínio. Pra poder me ajudar, o meu ajudante, né? Claro. E vou colocar as minhas tampinhas já lavadinhas. Tá bom? Então, Deus abençoe a vocês grandemente. Queria agradecer a todos vocês que têm assistido o meu canal. Vocês, com certeza, devem estar sentindo... Aquelas pessoas que gostam de mim, realmente, eu creio, devem estar sentindo falta de mim. Eu perdi a minha tia, infelizmente. Eu perdi meu tio tem um mês. E meu pai tá muito dodói. Só Jesus sabe. Então, eu tô me preparando, se Jesus quiser, levar e leve ele pro céu. Então, eu tô... A gente tá tratando de cuidar dele, de ficar perto dele. Então, por isso eu não tô colocando muitos vídeos. Não é que não esteja preocupada. Entendeu? Vocês são muito importantes pra mim. Mas meu pai, né? Então, eu tô cuidando. Meu pai, eu acho que ele não suportou. Porque os dois tios que faleceram eram irmãos deles. Ele falou pra gente que não ia suportar. Então, um faleceu um mês após o outro. Então, tá um pouco difícil pra mim. Mas eu vou fazer. As receitas podem ser simples. Mas elas sempre estarão. Nem seja de dois em dois dias. Tá? Vocês me perdoem até. Agora tá demorando um pouco. Nesse vídeo. Mas somente pra explicar a vocês. Tá? E também meu WhatsApp. Eu fiquei tão... Tão assim desnorteada. Que eu me desfiz de tudo. Eu queria fechar face. Eu queria fechar tudo. Mas... A vida continua. Isso faz parte do ciclo da vida. E... Nós vamos estar aí. Firme e forte. Tenho certeza que... Venham o que vier. Eu tenho certeza que... Muitos de vocês vão me dar força. Porque muitos de vocês gostam de mim. Eu tenho certeza disso. Tá? E peço desculpa. Aquelas que... Tinham meu Face. E agora não tem. Tá? Porque eu vou ver se consigo estar fazendo um ou outro. Pra poder voltar a ter tudo de volta. Tá? E agradeço pelos likes. Agradeço pelas inscrições. Agradeço por tudo. Tá? Agradeço por tudo mesmo. Imagine eu agora nesse momento triste sem ter vocês. Como eu ficaria? Tá? Beijão. Tchau. 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 Obrigado.